Música 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 Alléluia Qui veut une délivrance ce matin ? Qui veut te délivrer ? Qui cherche une délivrance ? Vous avez une lancion ? La louange a-t-il la grâce ? A-t-il lancion ? Et qu'avec Dieu le sien dans la louange ? D'accord Encore une dernière minute Je crois qu'il y a une lancion maintenant pour la délivrance C'est bien Il y a une lancion pour la guérison Mais il y a une vie C'est bien de vous Et là pour que ta vie chante Pour que quelque chose change en toi Dieu veut changer ton histoire Dieu veut changer ta vie Dieu veut détruire en toi la présence de tes nerfs Il vient détruire en toi la maladie Il veut maintenant se libérer Amen Qui est convaincu Qui est convaincu Qui est convaincu Qui est convaincu Quelque chose de la part de Dieu Je suis convaincu qu'il y a lancion de délivrance Mettez les deux mains sur ta tête Prends-nous à vous Et laisse-moi prier Quelque chose va s'est passé Je suis convaincu Que l'esprit est là L'ancion est déployée Dieu veut ton miracle Votre restauration Je suis convaincu Avant que tes mains sont posées à ta tête L'ancion dans Dieu Avant que tes mains sont posées à ta tête L'ancion dans le numéro 4 La puissance de Dieu est déployée sur ta vie La puissance de Dieu est déployée sur ta vie Maintenant même Pendant que tu es arrêté Pendant que tu es en train d'écouter cette prière Je vous le dis à présent Mettez-moi dans ta vie J'entends Aux esprits Et libérez ta vie Je commence 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 Mettez-les-mêmes Mettez-les-mêmes Là où tu es arrêté Mettez-les-mêmes J'entends A cette maladie Qui est dans ton vent Le califé dans ton vent Cette maladie Je mordis La présence De ta maladie Dans ton vent Dans le nom de Jésus Je t'ai pris Dans ta vie Des chaises Des chaises De la captivité Rechauffe ton miracle Rechauffe ton miracle Rechauffe ton délivrance Rechauffe ton délivrance Rechauffe ton délivrance Rechauffe ton délivrance Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus L'esprit vient jusqu'à toi Là où tu es arrêté Les feux 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 Con un chino de Jésus L'esprit L'esprit Con un chino de Jésus L'esprit 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 Feux 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 E... 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 Réchois! 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 Ta délivrance! Réchois! Pantenavel! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! 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 La loutalité! Laissez plus de douche! Laissez plus de douche! Laissez plus de douche! Laissez plus de douche! Et vous conduisez jusqu'à moi! Vous que l'obligez les délivrances! Laissez des prous d'armes aux droits! Laissez-les en chambre! Laissez-les en chambre! De la délivrance! Réchois! Tu t'es décollé! Du pouvoir satanique! De la chambre de la vie! Réchois! 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 Mettez-les en chambre! Soit décollé! Au nom de Jésus! Le tiens vous lâche! Réchois ta délivrance! Au nom de Jésus! Réchois ta délivrance! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! J'ai réchois! Légo rechois! Légo rechois! Légo ton miracle! Légo rechois! Légo rechois! Légo rechois ta délivrance! Légo rechois! Autrement le feu! Autrement le feu! Autrement du Saint-Esprit! peuta salva 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 as droga salva E sois... Recebez vos délivrances, agora. Recebez vos délivrances, agora. Ava a se que o líder. Aider a puissance de Deus. Ava a liberar, agora. Recebê, recebê, Lígore, Lígore. Lígore, Lígore. A vida é sóis da délivrances. Lígore. Recebê la délivrances, agora. Em nome de Jesus. Recebê la délivrances, agora. No nome de Jesus, Deus Deus! . . . Men 0 5,5 möglich Come over Come over Come over Come over Come over Lebre Lâchera Temps com 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 Os nom de Jésus Después no 나도 Depois do muito setzt Depois do Depois da tâmara Come over Lâchera Tô naio O nome do Deus. Oh nome de Jesus, o nome de Jesus. El sate Espírito vai receber lá onde está, Ele te libera agora. Tu te libera agora, a força de Deus, documento impondo. Não há de Deus. O nome de Jesus, Pilu repcília. уже recebida. Vamos, pra construção! Ma prática. A pressa do Jesus High! Por onde você recebeu? Veja. Quem me fez? Precisa! Impersi! Precisa! Que bom! estava mal e a presença de uma maldade então que eu prezi eu dina ele eu dina ele a maldade de l'arcado de dor eu dina ele no nome de Jesus eu digo na maldade vou liberar eu digo no nome de Jesus eu dina ele eu cace os portos da prisão que os inimigos terem introduz eu dina ele eu dina ele eu the chave e eu de viro eu de pobreza E dizer dizer... Versículo 19 Amém. Como é herói? Como é herói? Como é herói? Como é herói? Náxe-la que eu herói? Não há ela que eu herói? O gram��estäji vos libertes O nome de Jesus Receiveu a diligência Acevedade do gramo 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 O que você está aqui, o que você está aqui, o que você está aqui? E aí E aí E aí . . soil e . , . . . . . A , , o poder da sanção de Deus de te lanchar no nome de Jesus no nome de Jesus eu te mando a l'esprit de mort eu te mando a l'esprit de celibate eu te mando eu te mando a l'esprit de celibate o témor de azor o foray o esprit de mort de te lanchar mette-la na mão eu te mando a esse demão eu te lanchar no nome de Jesus não sexy o nome de Jesus então eu te mando a ti� Brendas eu te mando 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 Me engano... Tomei! 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 Feu! 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 Étere! Feu, hoje, se tocha! O pego! 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 Agora! Agora! No nome de Jesus! Reço a tade de vise! Agora! E logo, agora estou! Agora godo! O�ena-Lero de Podos Govid Oedeuse-Lero de Podos Govid Oedeuse-Lero de Podos Govid O slag O estes? O sede-Lero de Podos Govid O que é 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 Fala! Você vai? Você entende? Vamos! Fala! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Pouche, toque, ganhe E passam, vien, desimei Va dans la forêt Mais, coranhe, on va Chuch, chuch Va, hein, mais Attends, mais Attends, mais Attends, mais Attends, mais Attends, mais Le feu, toi Pouvez-vous Oh, je veux Oh, je veux Jésus, mais Le délivré Paré, paré, paré Paré, paré Pouvez-vous 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 Paré, paré, paré Paré, paré Paré, paré Oh, je veux Oh, je veux Oh, je veux C'est bon C'est bon Le triche de la chair Et eu De la cible Le triche de la chair Et du lingo Et de la glorie De la part De la mort Oh, ce n'est pas Faire Oh C'est pas Jésus La grèce de la chair Vamosvar em nome de Jesus Dubile assim L panelists Então vai fazer isso Vou fazer isso A prisão Vamos soar Acho que isso se arruma Láchila você que está Láchila Dê-meu. 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 D Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. É um demon que ele é localizado no teu coração. Ele é no coração. Então esse demon não é parte. Ele é localizado no meu coração. Ele é logado no teu coração. Ele gerado no coração. É como esse Espírito de te bairrar de te lésir de te lésir de te lésir de te lésir que te lésir que te lésir de te libérer em nome de Jesus de te lésir e te lésir de te lésir de te liberar E agora, tu te dors, te la libera, agora mesmo, reçoe a tua delivência. Reçoe a tua delivência. Reçoe a tua delivência. Reçoe a tua delivência. Merci, Senhor! Est-ce que o podemos aclamar Jésus? Aleluia! Est-ce que o podemos aclamar Jésus? Est-ce que o podemos aclarar Jésus? Seu que o podemos aclarar Jésus? Est-ce que o podemos aclarar Jésus? Reçoe a tua delivência. Láxere a tua delivência. Parti? Vá non! Vá! Vá non! Vá não! Lâche-la! Lâche-la! Lâche-la sa vie au nom de Jésus! Je vous commande la lâcher maintenant! Je n'ai jamais pris la âprete. Je n'ai jamais pris la âprete. Je n'ai jamais pris la âprete. Il faut qu'il soit pris la âprete. Lâche-la! O que é isso? Não, 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 não. O nome do Jesus Eu digo ignorante Eu brilhe as cargas E servira mesmo E eu digo ignorante Láche-la Assis-me encore Láche-la Assis-me 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 É mesmo aí É o que eu digo ignorante Assis-me 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 agora 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 Ele é abuso. Amém. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ele é abuso. Do meu Deus. O 좋아하는ек, meu Deus. A permanently. A tend castidade. Amém. Nosões fazeus. Meu Deus. Santo �. O doido O doido O doido A quem vai você Amém 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 O doido 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 Eu peguei de prião, eu creio que nós somos lá, para uma evangelização e a deliviar de esse bilhão, eu tenho um homem que eu sou um enriqueço, e é isso que ele é conu a significado de nossa vida, eu tenho um enriqueço, eu tenho um enriqueço, eu tenho olivar, eu faço um teste de c媒bo, evangelizou. Espero que osreditam, eu tenho um homem, o ہے nosso nome, eu tenho um homem que existe um homem que qualquer mulher nos pais tem que acha que Deus 사랑am e o Michinão, com eu tenho um homem que conheço mais com Deus. com os demônios, não é que você não adorbe. Mas o Espírito é um bom. Mas o Espírito é um bom. E um bom. Se o Coral é um bom. Todos os outros são os problemas. O Coral é um bom. O Coral é um bom. Mas o Coral é um bom. Não há um bom. Não há um bom. É um bom. É um bom, A maisão, A maisão, A maisão, Quando a e um bom, A maisão, O Coral é um bom. A maisão, O Coral é um bom. Bem que, Quando a e um bom. não se profite. Ah, não! Você tem um grande projeto que você faz isso. Você tem uma pressão que você não vende. E não! Para você? 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 Que você conseguiu? Porque a 무대� da vida é empresa. Previver. Seguindo. Para você? Agora podemos chegar a seus也 Sobrinhos. Bom dia! Amém. Félicitations à nos trialistes. Não é isso aí, então vai para receber o dinheiro. Quão vai ganhar dinheiro? Se você desculpeu e l'argent. Então, você não pode dormir. Então, você vai dormir. Você vai fazer todos os bandidos. A pão de laman, que você vai achar. Você vai me encontrar. Você vai encontrar tudo. A cada vez que você vai, você vai. Ele é um militaço. Jacopo vai lutar com você. Jacopo, você vai para o povo, você vai para o povo. Ele vai para o povo, você vai para o povo. Ele vai para o povo. Não há militações. Nós, além de nós, nós somos melhores. Alright, por novo, seu jovem, está no tilão melhor. A Bíblia? Se o jovem burra uma esmaladeira? A Bíblia? Veja em dedão a um pau. A Bíblia? A Bíblia? Me mandou embaixo que você dorme? A Bíblia? Não há? Não há? Não há? Quero ver os gângatos? A Bíblia, não há pouco mais nunca. Eu vou agora. Eu vou para a vibração. É que seja importante. Amém? Tem alguém que está aqui? Tem alguém que está aqui? Nós vamos neutralizar o drago aqui. O que é o problema que está acontecendo? Todo mundo está aqui. O que é do que é? o rosto bem eletrificado em um poção e alimentou o dragon com os livros então a booklet Note qu on se envoie às imagens Pelo que você gostou os vídeos Amém, amém, amém. Amém. A gente vem e voa, eles levam no tombo, mas eles sentem já. Não é mais nada. Não é mais nada. Não é mais nada. Não é mais nada. Você tem um grande que nos interesses. Não é mais nada. 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 Então esse que você tem aqui, é assim. Não é mais nada. Não é mais nada. Né, cacá é que nem do mundo. Não é mais nada. Né, aende, aende. Né, aende, nesse cacá. Né, cacá é outra. Eu vou lhe poser um acto prophético para destruir esta maléquia. M. Martin, hoje, na prém-midi, nós vamos lá para fazer um acto prophético no local. Consacrer o local. Isso é importante. M. Martin, hoje, na prém-midi, nós vamos lá para fazer um acto prophético. Eu estou lá para que o bila seja livrido. Eu preciso que o bila seja livrido. Não vamos para o bila, é você. Depois do nosso passage, nós vamos lá para o retombo. Nós vamos lá para o bila. Nós vamos lá para o bila, nós vamos lá para o bila. 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 M. Martin, hoje, na prém-midi, 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 na prém-midi. m ele 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 , então ele 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 Amém. 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 A gente me novasize, como eles estão criando lá-riagem mau bairroать? Por quanto mais você vai lá? A vida também é livre a própria, pessoalmente, a nonsense que esse texto está na terra. Não há alguma coisa nenhum aí? Cuidados? Agora por quê on e e hmm? Agora por quê? Agora por quê? Mãos vídeo, um bom a USCISIS, que ali, Estão estimados! Estão estimados? Emanuele! Emanuele! Acheca! Emanuele! Emanuele! Não, 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 não. Juml kepada minha mãe Bela minha mãe Bo O coulda Aleluia Bela minha mãe Você conhece uma paisiga Com affordable Pergunta São pauros São pauros Quem disse é falha Quem é o garçom? Quem é o garçom? Quem é o garçom? Não é o garçom. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Vamos falar. Vamos falar. Vamos terminar. Vamos nos dias. Vamos nos saluer. Vamos nos desmães. Vamos nos desmães. Nós vamos lá. Vamos nos das. Vamos lá. Vamosicar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Ficou 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 Ficou